Vence por 3-0, está tranquilo e vai para o ataque, atenção ao passo para Clóvis, pode ir para o quarto golo, aparece Marquinho no apoio, cruzamento, vai afastar a defesa do Alverca, ainda a possibilidade de remate, grande golo! Grande golo de Paulinho! É o 4-0 para o Académico de Viseu e é certamente um dos momentos do jogo no Complexo Desportivo de Alverca, como se costuma dizer do meio da rua, um tiraço de pé direito de Paulinho, o antigo jogador do Leijões, aumenta para 4-0 a vantagem do Académico de Viseu. Os vizienses que vivem à lei da bomba, a semana passada foi Yuri Araújo, agora foi o 77 Paulinho, 4-0, pior não podia ser para o Alverca. 4-0, que lição de eficácia está a dar o Académico de Viseu aqui em Alverca, ainda afastou a defesa da equipa da casa, mas depois, sem pedir licença, Paulinho atirou de pé direito, é um grande golo, Ricardo! Sim, apanhou bem na bola, fazer aqui um excelente golo.